A Polícia e a Prefeitura de Porto Feliz investigam uma denúncia de desvio de merenda escolar. Três funcionários foram afastados depois de serem flagrados desviando alimentos da rota de entrega e os descarregando nas casas de outros funcionários. A van que aparece nas imagens está sendo carregada com frutas e legumes que tem como destino escolas municipais e projetos sociais de Porto Feliz. Só que depois de sair da central, o veículo saiu do trajeto e foi para a casa de dois servidores onde parte da carga foi descarregada. O flagrante foi feito pela Guarda Civil Municipal depois de ter recebido uma denúncia. Durante o trajeto em que eles tinham que cumprir uma rota para as escolas para distribuir esses alimentos eles desviavam e passavam em suas residências e descarregavam umas caixas. É o que foi constatado durante as campanas e pela Guarda Municipal. E aí a gente veio com a ação, foi até a residência, com autorização deles próprios a gente entrou e constatou que havia realmente alimento lá. Tinha muito alimento, frutas, verduras. Porém, na denúncia era citado que isso acontecia já há alguns anos e tinha outros tipos de alimentos de maior valor, inclusive carnes, leite e outros. As fotos mostram as caixas de alimentos na casa dos servidores. O motorista e os dois auxiliares foram levados para a delegacia onde prestaram depoimento e foram liberados em seguida. A prefeitura abriu um procedimento interno para investigar o caso. Uma comissão foi formada e já está ouvindo diversos servidores. Segundo testemunhas, o desvio da merenda escolar já acontecia há bastante tempo e a suspeita é de que os servidores vendiam os produtos e que mais gente está envolvida no esquema. O secretário de Educação explicou que existe um monitoramento na distribuição dos alimentos mas o procedimento vai ser intensificado. Nós vamos implantar o horário de saída na requisição daqui do estabelecimento da Central de Alimentos que hora esse alimento vai chegar na escola e além da merendeira estar oficiando que o material, o produto, o hortifruti chegou, o nosso diretor de escola ou alguém já designado com essa função, com esse compromisso vai estar ratificando que aquilo chegou e é justo aquela quantidade que está armazenada na cozinha que faz parte do cardápio dos nossos alunos. A prefeitura registrou o boletim de ocorrência e a polícia investiga o caso. Os três servidores foram afastados da função e podem ser exonerados.